Olá, amantes criativas, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre Notion. Em especial, eu quero te contar por que que Notion é, para mim, a ferramenta de escolha, a minha ferramenta base de escolha principal. Eu tenho outras ferramentas que eu agrego ao redor do Notion para outras funções ou para melhorar, aperfeiçoar algumas coisas que eu faço no Notion, mas o Notion é, com certeza, a base do meu sistema produtivo e do meu sistema de anotações. A escolha pelo Notion, ela vem do meu princípio, de um valor que eu levo comigo, que é o de produtividade criativa. O que isso significa? A produtividade, para mim, ela tem que vir de uma forma interativa e que me deixe engajar no meu processo de criação, no meu processo de produtividade. Então, eu simplesmente pegar um planner ou eu simplesmente pegar um aplicativo e começar a colocar as minhas tarefas lá, para mim não é suficiente. Eu tenho que ter um fator de criatividade, eu tenho que ter uma participação no desenvolvimento daquele sistema. E o que a maioria dos aplicativos faz é, eles têm um sistema para pronto, de como ordenar as atividades, de como funciona a organização entre projetos, atividades, hábitos, enfim. E por um tempo eu consegui lidar com essa estrutura, fazendo pequenas adaptações no formato do meu sistema de produtividade. O que não é ideal, porque o sistema tem que funcionar para mim. E ele só funciona para mim se ele for do jeito que melhor se encaixa na minha personalidade. Então, eu descobri Notion e percebi que Notion dava um grau de personalização enorme. E principalmente porque o Notion, ele é uma ferramenta para criar ferramentas. Então, basicamente ele é uma folha em branco, você pode colocar lá do jeito que você quiser. E ele tem diversas funcionalidades para te ajudar com isso. Então, a personalização que o Notion me deixa fazer é o que encaixa na minha personalidade criativa e me deixa liberar todo o potencial que eu tenho de criatividade e faz com que o meu sistema produtivo, o meu aplicativo de produtividade, o meu acompanhamento de tarefas e de objetivos e projetos, enfim, ele seja atrativo para mim. Porque ele faz com que eu queira voltar para o sistema, porque eu sei que eu vou poder colocar lá a minha base criativa. Eu vou poder modificar cores, eu vou poder modificar ícones, vou poder modificar as coisas de um lado para o outro se de repente eu perceber que agora eu quero focar nos meus hábitos e não nas minhas tarefas. Enfim, ele me dá esse grau de personalização. E é por isso que eu gosto muito do Nuxo. A segunda parte desse vídeo que começa daqui a pouquinho vai ser eu mostrando para vocês de que formas eu personalizei o meu Notion e que você pode usar para personalizar o seu também para deixar ele com a sua cara, como eu falei. Para mim, e eu percebi que para a maioria das pessoas, um sistema de produtividade dado, cuspido, não funciona. Ele tem que ser parte de você. Ele tem que fazer com que você queira voltar para ele. E se não, você não vai voltar, você não vai ver suas tarefas, você vai esquecer de algumas, você não vai fazer e toda a sua produtividade, ela desmorona por ali. Então, vamos agora para a minha tela do computador para mostrar para vocês quais são os níveis de personalização que eu gosto de usar dentro do Nuxo e como você pode usar elas também. Ok, então, estamos aqui nesse quadro que eu chamo de Life Dash. Vocês estão mais acostumados a ver aqui no canal o meu Game Dash, que, por sinal, também já está todo personalizado de uma maneira diferente. Eu costumava ter esse Game Dash, ele personalizado com um tema de Pokémon. Mas aí eu comecei a mudar os temas, usei temas de Dragon Ball Z, usei outros temas de animes que eu gosto muito também e eu acabei percebendo que eu queria um tema próprio meu. Então, eu peguei a minha identidade visual, as minhas cores e eu criei o meu próprio tema aqui, tá? Inclusive, já tem atualizações aqui nesse formato, não só visuais, mas também na estrutura que vão vir no vídeo subsequente. Mas, por enquanto, veja que ele está todo personalizado com a minha cara. Era o que eu estava falando justamente da questão de personalização. E eu vou mostrar essa personalização nesse quadro, o Life Dash. Então, o Game Dash que vocês conhecem, já de outros vídeos, se você não conhece, volta aí nos vídeos e você pode ver o Game Dash aparecendo, ele é puramente o meu sistema de produtividade dentro do Notion. E aí, ele se linka com as outras partes de anotações, de organização de projetos que tem dentro do meu Notion também. Porém, eu criei esse Life Dash aqui para ser uma reunião de links úteis e de acesso rápido. Então, aqui tem os principais links que eu preciso acessar com velocidade, né? Aqui tem as minhas áreas. Então, eu tenho o dashboard específico de cada uma dessas áreas. Tenho aqui os principais links de produtividade se eu quiser ir para alguma dessas partes rápidas. Tenho meus links de anotação, de leitura. E tenho os meus principais projetos de criatividade que eu estou sempre voltando para eles quase que diariamente. Então, fica tudo muito rápido aqui, além de algumas anotações que eu tenho aqui embaixo. E é só isso. É só justamente isso que está aparecendo na tela para vocês. É esse dashboard, né? Depois é só a decoração. Mas é basicamente isso aqui. E esse dashboard, maravilhosamente, ele já reúne os princípios de personalização do Notion que eu quero ensinar para vocês hoje. Então, eu vou passar por eles aqui de exemplo e vou mostrar como você pode recriar essa personalização para você também. Está subindo aqui logo de começo. Primeira coisa básica é mudar o ícone e mudar a capa. Quando você cria uma página nova, e eu vou criar uma aqui só para você ver, ela vem absurdamente em branco e você tem esses três botões aqui. Esses dois primeiros são adicionar um ícone e adicionar uma capa. Então, vamos adicionar um ícone aqui. Você pode escolher um emoji da biblioteca aqui. Pode fazer o upload de uma imagem nessa segunda aba aqui. E aí você vai pegar uma imagem do seu computador. Ou você pode vir aqui e botar o link de uma imagem que você achou na internet. E aí ele vai pegar essa imagem e colocar aqui para você. Então, essas são as formas de você criar. Eu vou botar um emojizinho qualquer aqui. E aí você tem adicionar capa também. Ele vai por automático adicionar uma capa da biblioteca de imagens que ele já tem aqui. Então, você pode escolher também alguma que encaixe. Você pode fazer o upload também. Pode colocar o link de uma imagem que você achou na internet da mesma forma que no ícone. E você pode vir aqui no Unsplash, que é uma biblioteca completamente gratuita de imagens que você pode usar sem problema nenhum. Então, você pode vir aqui e pesquisar. Então, vamos dizer... Eu pesquisei aqui, por exemplo, Life. Vou pegar essas florzinhas aqui. Então, a biblioteca do Unsplash, ela funciona melhor se você pesquisar em inglês. Então, é uma dica aí para você. E você pode reposicionar. Olha aqui, vê que aparece o botão mudar capa. E você pode voltar para aquela tela e escolher, né? Uma imagem nova. Ou você pode reposicionar. Se você quer aqui, por exemplo, eu quero que essas florzinhas apareçam melhor aqui. Então, reposicionei. Salvar posição. Então, na hora que eu entrar, ela vai ficar aqui com essa posição. Para o título, eu gosto de dar um título com dashes. Se você olhar aqui na minha barra lateral, né? Life dash, game dash. E se eu entrar aqui no life dash de novo, vocês vão ver que eu tenho Mi dash, brain dash, creator dash, fin dash, fit dash, work dash. E por aí vai. Eu gosto dos meus dashes. Dash vem de dashboard, tá? Só se por acaso alguém tiver alguma dúvida. Então, o título do seu quadro, ele também pode ser bem legal de você brincar com a sua criatividade. E aí, aqui dentro, né? Você vai escolher qual template que você vai usar. Como eu vou falar de personalizações, eu vou usar um template completamente em branco. Eu só vou clicar aqui para ele abrir as minhas possibilidades. Outra coisa que eu gosto muito de fazer em muitos quadros, não todos, mas na maioria, é reduzir o tamanho do texto. E aí ele reduz basicamente o título, tá? E alguns tamanhos de sistema. E colocar em full width, que é a largura total. Então, ele aumenta aí o espaço que eu posso trabalhar, diminuindo essas margens laterais naturais aqui do Notion, tá? Então, tenho aqui o meu dash. Agora, voltando para cá. Aí a gente pode criar as personalizações, tá? Quais são as principais personalizações que eu gosto de usar? Então, depois que você já definiu aí sua capa e o seu ícone, eu gosto muito de trabalhar com headers, né? Cabeçalhos. Então, para isso, os comandos, né? Para você colocar no Notion, eles começam com uma barra invertida. Então, você vem nessa barra invertida, ele já abre aqui todas as suas possibilidades. Você pode pesquisar e achar o que você quer colocar. Ou, se você já souber o caminho, você já pode ir digitando direto. Por exemplo, se eu colocar barra invertida H, ele já vai me dar, ó, heading 1, heading 2, heading 3, que são os cabeçalhos. Então, cabeçalho de tamanho 1, de tamanho 2, de tamanho 3. O de tamanho 1, eu percebo ele um tamanho muito parecido com o título da página. E eu não gosto desse contraste baixo. Eu quero um contraste maior. Então, eu geralmente ponho cabeçalho 2. Então, e aí eu crio sessões aqui. Então, vou criar uma sessão 1. E eu gosto de colocar as minhas sessões com uma cor. Então, eu clico aqui, ó, nesses pontinhos que tem do lado, né? Ele vai abrir o menu de personalização. E eu venho aqui. E o meu favorito, ó, você pode ver que é o último usado, é geralmente esse, né? Do fundo amarelo. Combina muito com a minha identidade. Eu gosto disso. Agora, eu vou só duplicar pra ser mais rápido. Então, de novo, botãozinho do menu e duplico. E eu gosto de criar essas sessões aqui, essas colunas. Vou criar mais uma. Botar aqui no meio. Então, reproduzir parecido com o que tá lá no meu Life Dash. Então, a sessão 1. Vamos ter aqui sessão 2 e sessão 3. Então, em cada uma dessas sessões, eu posso colocar alguma categoria de páginas que eu quero usar. Então, se eu voltar aqui no meu Life Dash, você vai ver, né, que eu coloquei uma sessão pra produtividade. Então, as principais páginas de produtividade que eu posso querer usar, que eu uso diariamente, então, estão aqui pra rápido acesso. As minhas de desenvolvimento, que é fazer anotações. Então, se eu estiver num curso, assistindo uma palestra, vendo uma aula ou um vídeo no YouTube que eu quero fazer anotações, eu já venho pra esse de notas. O meu de livros, pra eu registrar, né, minha leitura normal, os livros que eu tô lendo, fazer a avaliação dos livros que eu li, e o Readwise, que é assunto de um outro vídeo lá na frente, que é o meu gerenciador de leitura. Então, eu gerencio as marcações que eu faço em livros, em artigos que eu leio aqui pelo Readwise. E os de criatividade, como eu falei, são projetos de criatividade que eu tenho. Então, vê que eu coloquei essas páginas aqui. Então, você pode criar essas páginas diretamente aqui, né, e aí vai ficar tudo dependente dessa página, porque você criou ele já nessa página, ou se você já tiver tudo isso criado, você pode vir aqui, ó, barra invertida, link, e aí ele diz, ó, linkar para página. E aí você pode pesquisar qual é a página aí no seu Notion que você quer linkar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou procurar, ó, já achei o Mi Dash, né, aqui, ó, Mi Dash. E aí, ó, ele já vai fazer o link direitinho, já vai aparecer o ícone que você já botou naquela página, enfim, vai estar tudo certinho aqui. E aí você pode ir linkando todas as suas páginas, né, sempre, ó, vem aqui no mais, e toda vez que você cria um novo, ele já vai abrir o menu para você escolher. A mesma coisa você faz nas outras seções, tá? Então, essa é uma personalização que eu gosto muito. Que outra personalização eu gosto? Eu gosto de usar divisores. Então, ó, barra invertida, divider, e você tem essa linha horizontal. Você pode dividir seções usando essa linha horizontal aí, tá? Outra personalização que eu gosto muito é mudar a cor do texto, enfim, texto 1. O mesmo esquema que eu fiz aqui para mudar na seção, ó, eu posso mudar a cor de fundo ou eu posso mudar a cor do texto, tá? No caso de seções, eu geralmente mudo a cor de fundo. E no caso de algum texto específico, eu gosto de mudar a cor do texto. Então, eu vou botar aqui um laranja, para combinar com o amarelo que já tem aqui. E outra coisa que eu posso fazer é personalizar o texto. Então, o pedaço que você selecionar do texto, você pode colocar em negrito, em itálico, sublinhado, né? Ou tudo de uma vez. Eu geralmente uso muito negrito. Eventualmente, eu uso um itálico. E talvez eu possa usar um sublinhado, mas nunca ao mesmo tempo, né? Pode deixar mais legal. Outra coisa que dá para fazer também é inserir emojis. O códigozinho para você inserir emojis pode ser, né? A barra invertida e o nome emoji. Mas veja que quando eu dou enter, ele transforma em dois pontinhos e abre a minha biblioteca. Então, eu gosto de usar o atalho logo direto, dois pontinhos, e começar a digitar o tipo de emoji que eu quero. Então, ó, eu geralmente digito em inglês, eu não sei se funciona em português. Então, heart, e ele me dá todos os emojis que tem alguma coisa, alguma palavra-chave relacionada com heart. Então, aqui eu pus. Então, outro. Brain, que é um que eu uso muito. Pencil, que é outro que eu uso bastante. E aí, se você realmente não sabe ou não conseguiu definir uma palavra-chave, né? A gente não tem como saber de todos os emojis, aí você usa aquele, né? Barra invertida, emoji, que ele vai abrir a biblioteca inteira e você pode ir procurando de um por um aqui, sem preocupação. Pronto. Então, emojis também, uma ótima adição. Outra coisa que eu posso fazer é adicionar links no texto. Então, eu posso vir aqui, ó, selecionar um pedaço do texto que eu quero botar o link e aqui tem, ó, botão de link e eu posso colocar um link para uma página do meu Notion, por exemplo, o Brain Dash. Deixa eu pesquisar aqui, ele vai me, vai procurar no meu sistema e aí ele achou, né, as páginas que tem relacionadas ao meu Brain Dash. Ou eu posso também colocar links externos. Então, eu vou selecionar outra palavra aqui e vou colocar um link, por exemplo, do meu site. E aí, ó, ele, ó, link da web. Então, vou colocar um link da web. E aí, você cria links para qualquer ponto no seu Notion, fora do seu Notion, tudo o que você quiser. Tá? Essa é outra personalização que eu adoro. Deixa eu sair aqui da lista numerada, né, também gosto muito de usar listas numeradas e também gosto de usar bullets, né, então, você pode usar os bullets. Atalho para a lista numerada é só você botar o seu número. E aí, ele já vai criar e toda vez que você der entre, ele vai para o próximo número. E atalho para os bullets é só você fazer ou um tracinho ou usar um asterisco. Então, e dá um espaço. E aí, ele já vai criar a sua lista numerada. Agora, vamos para a última personalização que eu quero mostrar para vocês. personalização de visualizações. Então, como é que a gente faz isso? Eu já mostrei em outro vídeo, mas eu vou concentrar aqui nesse vídeo com todas as minhas personalizações. Eu vou voltar aqui para o meu Game Dash e veja que eu tenho aqui, ó, as minhas atividades. Uma coisa muito útil aqui para essas atividades e para outros casos de banco de dados no Notion é você ter visualizações diferentes. Nesse caso das atividades, eu tenho a visualização para hoje, tenho uma para a minha inbox, para amanhã, para as atividades da semana, para as atividades que são de revisão, tenho uma visão do estilo calendário, tá? E tenho todos os dados aqui nessa visualização. Então, para eu criar uma visualização, ó, é só eu realmente vir na minha, no meu banco de dados. Então, vamos criar um do zero para vocês verem todas as possibilidades que a gente tem. eu vou criar uma tabela online que é basicamente esse banco de dados, né, que vai ser um banco de dados de teste, então não vou personalizar nada aqui. Só perceba que, ó, aqui eu vou colocar o nome, né, do meu banco de dados, vou clicar nome e aqui você tem adicionar visualização. A visualização padrão, ela sempre, ela já vai ser essa que você criou, mas aí quando você adiciona uma visualização, com view 2, eu posso escolher que formato de visualização eu quero, e aí você tem, ó, uma tabela, que é o padrão aqui que a gente criou, né, de visualização, temos um quadro, que é aquele estilo trelo, né, o estilo kanban, que você pode sair movendo cards de uma coluna para outra, o estilo linha do tempo, que aí se você tiver data definida com horários ou intervalos de datas, né, de tal dia, tal dia, você vai ter uma linha do tempo por projeto, calendário, que é basicamente, uma visão do mês e aí todas as tarefas vão ficar naquele calendário, lista, que é só uma visualização de lista, eu uso ela às vezes quando eu quero só uma visualização mais simples, mas eu confesso que não é uma das minhas visualizações favoritas, e uma visualização de galeria que ela vai só botar os cardezinhos, né, os quadrinhos um do lado do outro para você. Por enquanto, vamos criar uma visualização de galeria, pronto. Então, veja aqui as linhas, as três linhas que eu tinha na minha visualização padrão, uma, duas, três linhas, elas agora viraram cards, um, dois, três cards aqui na visualização de galeria. Então, isso pode ser muito útil se você quiser visualizar os dados de maneira diferentes, ou você pode não querer visualizar os dados de maneira diferente. Vamos voltar para a nossa visualização padrão. Vamos dizer que eu tenho um nome, né, tenho uma data, por exemplo, aqui eu vou dizer que é uma data, e além da data eu tenho sei lá, categoria. Chutando aqui. Então, ó, na data você vai ter datas específicas e é para isso que eu uso as visualizações lá no meu sistema de produtividade, vou botar três datas quaisquer aqui. Aí eu posso vir aqui e filtrar e aí no filtro eu posso dizer, não, eu quero apenas a data que é hoje. Então, eu tenho a minha visualização das atividades que são hoje. No caso aqui não tem nenhuma que eu botei com a data de hoje. Eu quero as minhas atividades de amanhã, tem uma, apareceu. Eu quero as minhas atividades de ontem, não tem nenhuma. Eu quero para, eu quero as atividades que são na semana passada, na próxima semana, nessa semana que se segue e ele botou aqui duas e por aí vai. Então, cada vez que eu criar uma view, eu posso definir um filtro diferente para ela e foi isso que eu fiz lá no meu Game Dash. Eu criei uma visualização com um filtro aqui, que diz para eu pegar só as atividades que tem a data de hoje ou antes de hoje. Por que eu peguei hoje ou antes de hoje? Porque pode ter atividades que eu não fiz ontem ou anteontem ou três dias atrás e eu quero cuidar dessas atividades. Então, eu coloco hoje ou antes de hoje. Por quê? Porque as que eu já fiz, elas têm uma marcação com uma bolinha específica ou as que eu cancelei também têm uma marcação com uma bolinha específica. E aí, eu digo aqui, eu quero que não apareçam as que têm essa bolinha nem essa bolinha. Só as que são de hoje ou antes de hoje e não têm essas bolinhas. Então, eu posso personalizar os filtros para aparecer somente o que é útil para mim. Essas eram as personalizações que eu queria passar para vocês. Então, vamos lá. Temos aqui nossos exemplos. Não ficou muito ordenado, mas deixa eu voltar aqui para o meu Life Dash que está super ordenadinho. Então, todas as possibilidades que a gente tem aqui, visualizações, cores, listas, páginas, tudo aqui definido. Você pode fazer o mesmo de você. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você desenvolver um sistema de produtividade que se encaixe com você. A gente se vê no nosso próximo vídeo e até lá, mantenha-se criativo. Tchau.